Música Sobre o filme documentário do Jacques Lecoque E eu vou deixar o link aqui pra vocês verem Pra quem não tá na aula presente, sou uma blogueira Eu anotei algumas coisas que eu quero tratar com vocês Eu quero, antes de tudo, que vocês falem um pouco do que vocês identificaram Do que a gente vem estudando agora, durante esse processo E pra quem tava no ano passado, pode falar das vivências do ano passado Nessa primeira parte do filme O filme é separado em duas partes porque a escola e a metodologia é separada em duas partes Então a gente tá falando da primeira parte E depois a gente pode dar uma olhada na segunda parte Numa próxima aula, em coisas mais focadas Porque aí ele vai abrir pra várias máscaras e nos interessa o palhaço Então a gente pode olhar pra isso depois Mas esse momento que a gente viu, enfim, ele falando Os atores que já estudaram com ele falando Ele tem muito a ver com o que a gente tá tateando aí nesse começo de pesquisa Então queria ouvir um pouquinho vocês Eu vi a aula que a gente teve sobre empurrar e puxar Não empurrar e puxar mais Que parecia que a gente tava tacando uma lança Eu não sei se era essa ou se era parecida E também teve a que Aqui eles riram bastante Que lembrou a gente fazendo chorando e rindo Tipo, os degraus, assim Esse exercício do chorando e rindo é dele, sim Que a gente já fez E tipo, entrou muito na cabeça esse filme, assim Falando sobre consciência corporal, né Tipo Eu Eu me perdi um pouco Eu não consegui entender Agora, afinal, a parte do riso O que ele fala A explicação dele Pra as pessoas começarem a rir Eu não consegui pegar isso Eu queria que alguém me explicasse E eu também não consegui pegar A parte que ele tava falando Do Do Posição Das palavras O Que ele fala Tome, né Aí todo mundo de outras nacionalidades Vai Vai falando isso Mas eu não entendi o sentido Daquilo, assim Eu fiquei meio boiando E eu não consegui Pegar a explicação dele Se alguém puder me Me explicar essas duas partes Porque eu Puder me explicar Ficar muito agradecida Tá O As palavras Eu separei um tópico Pra falar aqui Aí depois eu vou falar Bastante sobre elas A epidemia do riso Ela é um exercício Né E aí é um Um exercício de gama Então Ele orienta os atores A criar uma fila Um do lado do outro E o quão crescente E o quão variado É rir Né E aí O primeiro ator Começa com Um sorrisinho Tipo Uma leve alegria E aí Essa gama Vai aumentando Aumentando Então cada ator Que passa Ele aumenta essa gama Aumenta essa gama Aumenta 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 Até ela chegar No máximo No que é Uma gargalhada Entende Pra gente também Entender O quão Não binário É a atuação Sabe Estou feliz Estou triste Né Estou rindo Não estou Mas tem um mundo Dentro disso Não é Estou rindo É o quanto Tem de gama Dentro disso E o quão Isso é real O quão Isso é encenado E falso Ou o quão Isso é real E reverbera De fato No corpo do ator Sabe Então quando a gente Vê alguém rindo A gente tem vontade De rir Isso é muito mais honesto Do que eu Fazer alguém Que está rindo Rolou-me Quem mais O Steven fez um caderno Eu quero que o Steven fale Oi Sobre a questão Do riso É muito questão De sentimento Meio que você Vai se entregando Porque Na pegada Você deu um sorrisinho Pra outra pessoa Você vai meio que Ganhando ela Steven Não é aula de paquera É aula de palhaçaria Tá querido Peraí Agora já pode rir Ô Jélica Assim a gente Não vai começar Com o sorriso A gente vai começar Rindo Já tá na gargalhada Steven já deu Um abraço Exatamente Brincadeira Steven Pode falar Tem a ver O que você tá falando Gente Depois disso Surta aí Peraí Eu anotei Umas coisas Mas não me faz Não me faz sentido Na minha cabeça Mas Que nem assim Eu entendo Que ele colocou As pessoas Da mesma nacionalidade Do mesmo país Junto Pra elas entenderem Que os movimentos Delas são parecidos Mas Entre si Elas não são Iguais Mas os movimentos Sim Porque elas Moram no mesmo local Tá Vamos falar das palavras Vai falar depois É uma grande Ai sei lá Eu fiquei meio confuso Mas Se você quiser Falar depois Beleza Eu tô com isso Na cabeça também Essa parte Das palavras Fixou muito Na minha cabeça Tá Vamos antes De chegar nas palavras Então vamos falar Já já Um pouco antes Das palavras Alguém ficou assim Muito marcado Com alguma coisa Que aconteceu Antes das palavras Senão eu faço Uma fala geral Eu achei Homofobia Não vem não Mentira Pode ir Todo dia Silenciando um gay Mas tudo bem Olha Mas a Juliana É mulher E os homens Também silenciam As mulheres Inclusive os homens gays Opa Mentira Pode ir Não pode falar Você tava falando Silvio Pode falar Eu achei que já tinha terminado Por isso que eu fui falar Mulher Eu perdi a linha de raciocínio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu fiquei muito chocada Angélica Com a parte da transformação De um animal Pro humano Fiquei muito Assim Não sei se é uma Técnica Que a gente não usou Muito isso No passado Então eu fiquei Muito assim Chocado Que é raro Que é raro a gente Usar Em peças Quando a gente Tá na transformação De um personagem Ou para um palhaço Bom Marcos Vou juntar isso aí Com a palavra Ju Fale Não Eu achei muito legal De perceber Eu nunca tinha Assim Fui estudar A palhaçaria Me envolver mais no teatro Do ano passado Pelo circo Mas como a dança E o teatro É meio que Ou vamos dizer Na palhaçaria É tudo muito Uma mesma linguagem O quanto a gente vê Também esse movimento Eu achei movimentos lindos Nossa E se juntar Afastar Aquele Aquela Passagem que eles fazem Do espaço Com os braços abertos Assim É tudo uma dança E como o corpo É dança Né Assim Na A gente se comunicando A gente tá dançando Né No rosto Então Isso é muito legal E ver O quanto O mesmo movimento Traz a personalidade De cada De cada um Né Então o mesmo movimento É dar o seu adeus Lá e Cada um vai Por mais que esteja Sem o rosto Como eu vou levantar Minha mão Como eu vou sacudir O momento que eu vou abaixar O momento O quanto vai estar O quanto vai estar Esticado O meu dedo Então tudo isso Você vê o visual Todos juntos Cada um tem Uma forma Por mais que você esteja Tentando colocar Todo mundo Num lugar só Assim Achei bem legal Acho que é isso Faz sentido Mais alguém Quer fazer uma fala Gostei também muito Da parte do Ter medo E do Não ter medo É muito interessante Assim Por mais que a gente Não trabalhou isso É uma coisa bem Assim Foco, né Chama atenção Acho que foi uma das coisas Que eu Fui percebendo E o da manteiga Também me chamou Muito a atenção A gente vai falar Das palavras Vamos falar Das palavras Então É Vou falar um pouquinho Peraí Deixa eu olhar Para vocês Todos É Acho que ele traz Vou fazer uma fala Falar um pouco geral Desse caminho Quando a Ju fala Da máscara neutra Essa máscara chama A máscara neutra Michelle está estudando No SP Ele vai trazendo Todo mundo que chega lá Na Lecoque Principalmente por ser Uma escola internacional A galera já é ator Ou já é bailarino Ou já é do circo As pessoas chegam Com uma pré-formação E aí Isso ajuda muito Mas ao mesmo tempo Ele faz um processo De tirar Tirar do corpo Da pessoa Todos os vícios E todas as coisas Todas as muletas Todas as bengalas E tudo aquilo Que a pessoa se apoia E acha que É fazer teatro E não é Então A única mulher Que fala Dentre todas as Ex-estudantes É a Ariane Minuschkine Ela é a diretora Do teatro De sua lei E ela estudou Lá no Lecoque E aí ela fala Uma coisa Que é dele Que ela fala Quando você se livra De tudo E aí você se dispõe A entrar em cena Talvez você faça teatro Sem isso Você não faz nada E eu acho isso Muito forte Porque quando eu trago Vícios Quando eu trago Coisas que são minhas Quando eu trago Tudo aquilo Que eu já estou Para me apoiar Talvez eu esteja Colocando tudo Na minha frente Para não estar De fato Num processo De pesquisa cênica Para não estar 100% entregue Tipo Eu já sei Que isso aqui funciona Eu vou deixar Isso aqui guardadinho E aí O quanto eu estou Entregue Num processo De pesquisa Pouco Que eu já estou Colocando Um monte de coisa Na minha frente Aqui que eu já sei Como resolver Entende? Talvez funcione Mas de fato Eu não estou criando E aí ele vai criar Todo esse processo De falar Eu quero olhar O corpo neutro Eu quero tirar 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 Para depois Eu começar a colocar Então quando a Ju fala Está todo mundo lá Com o rosto anulado Pela máscara neutra Mas cada um tem A gente vê a diferença Porque a busca Pela neutralidade Ela é impossível Então não tem um resultado Da neutralidade Ela tem um caminho Não vou atingir A plenitude Da máscara neutra E virar A grande pessoa neutra Que conseguiu Não existe isso Mas existe O que a busca Pela neutralidade Vai causar No meu corpo atuante No meu corpo de artista Essa pesquisa Esse estado De disponibilidade Um estado De disponibilidade Total Só depois disso Depois que eu atinjo Esse estado De disponibilidade Eu começo a criar Antes disso Eu só estou Eu só estou Me apoiando Em coisas Que eu já Que eu já tenho Enfim Outras coisas Né Quem não estiver Falando Liga o microfone Marcos De Gilmar O Steven Eu desliguei a força Mas ele pode Desligar O dele Ótimo É Peraí Eu tô Foi Desligou Gilmar E aí Depois desse processo Ele começa A criar A partir de uma coisa Que ele chama Não sei se vocês Lembram Vocês ouviram Fundo poético comum Que é o que? Tem gente do mundo inteiro lá As minhas referências Como brasileira Não são as mesmas referências Do francês Nem do Árabe Nem do chinês Né E aí Ele começa a partir E criar essa metodologia A partir de um fundo Poético comum O que é comum A todos As cores São comuns A todos Os animais E aí entra isso Que o Marcos falou Então ele cria um processo Contrário ao teatro De Stanislavis Que é o teatro russo Que é Eu não vou tirar de mim Da minha memória humana Pra criar pra cena Eu vou Tirar do que é universal Pra todo mundo E aí eu vou pegar Do que é mundo E colocar pra mim E aí ele fala Uma fala no livro dele Que é linda Que ele fala A natureza por si só É a grande criadora da arte E pra mim Enquanto artista Cabe tentar Chegar na grandeza Do que já é E aí ele parte Dessa pesquisa Como houve no período Um pouco antes dele Onde os poetas Os poetas escreviam Sobre a natureza Os pintores pintavam A natureza E o grande estudo da arte Era a natureza Era o que há O que já tem E o Lecoque cria teatro Com isso Então ele fala Eu vou pegar uma cor E vou colocar no meu corpo Eu vou pegar um animal E vou colocar no meu corpo E depois eu vou transformar A vibração dele Em alguém E aí o Marcos Falou que a gente Nunca fez os animais Mas ela é a mesma lógica De outras coisas Que a gente já fez Como por exemplo Os andares Na última aula Entende? Eu pego uma coisa Que é universal Que é um ritmo E aí eu vou Trazê-la pra mim E aí isso vai comunicar Com todo mundo E aí ele começa Ao estudo do teatro físico Em colocar coisas Que não são humanas No nosso corpo Na nossa fisicalidade Eu começo a humanizar coisas Então eu dou vida Ao azul Eu dou vida À árvore Eu dou vida À um tigre Né? E... Então foi tipo Aquela cena lá Da tomada? Isso é um caminho depois A tomada A gente vai falar também A tomada Ela tá num outro lugar Mais lá pra frente Quando a gente começa A falar das máscaras E aí A tomada Ela entra num lugar De uma máscara Como o nariz do palhaço É uma máscara É... Eu vou falar já já Da tomada Pra gente criar uma linha Tá bom? Caio É... E aí Quando entram as palavras Que foi É muito louco ver O quanto Várias pessoas falaram Das palavras Como eu coloco No meu corpo A palavra Como a palavra Vira movimento Né? E aí ele separa Por nacionalidades Porque as palavras São diferentes Né? Então É... Como ele falou Da manteiga Fala manteiga em francês Amor Beurre Beurre É manteiga em francês Eu vou perguntar pra Dani É... Quando ele fala Beurre É diferente De manteiga Que é diferente De butter Em inglês Entende? E aí ele acha Que não é justo É... Que todo mundo Tenha que fazer A manteiga em francês Porque as pessoas Não são francesas E aí Quando ele faz O I take Que é Eu tomo Né? Que como que é em francês? Je prends Je prends Em francês É... Ele faz uma análise Todo mundo ri Lá Das nacionalidades Né? Então ele fala Quando o norte-americano Fala I take I take I take E eles vão puxando I take I take Ele olha e fala Realmente, né? Vocês americanos Fazem isso com o mundo, né? Vocês tomam Vocês dizimam a humanidade, né? E aí Quando ele fala Para os ingleses Falarem I take E é a mesma palavra Porque é o mesmo idioma E o inglês faz I take E puxa Ele fala É, vocês são mais educadinhos Mas vocês continuam Tomando a humanidade, né? Vocês também usurpam É... E aí Esse lugar É o lugar do fundo Poético comum, né? É um movimento De sobre a sua nacionalidade É... É a mesma palavra Mas você é uma outra pessoa E aí Ao invés de você Ficar colocando Um monte de coisa Que polui Polui, polui Nossa, poluição visual Um monte de... Pensa num... Naquele quadro de moral Assim De escola Que você vai colando Um cartaz por cima do outro Sabe? Você vai colando, colando, colando E você acha que você está informando E você só está causando Uma grande bagunça É... E aí ele faz o outro processo Ele fala Tira tudo E aí você vai vendo O que é necessário colocar Porque às vezes Um gesto comunica Quando o cara faz Ele não falou Pegue A palavra I take E mostra Personalidade norte-americana Em um gesto Ele não falou isso Ele falou Que movimento tem Essa palavra pra você E aí você Com o que você tem de memória Porque ele não anula você É muito comum As pessoas falarem Ai, mas essa coisa De pegar de fora E colocar no meu corpo Anula toda a memória do ator Mentira Porque mesmo você Se neutralizando O máximo possível Aí a gente vê a sua essência A gente fala É realmente norte-americanos Vocês param de roubar Do mundo inteiro, né? Realmente não tem o que fazer E a menina Não lembra o que nacionalidade que é Que ela puxa E bota do lado É totalmente diferente E é um movimento De uma palavra Saca? E aí a gente vai começando A criar um estudo Muito mais minucioso Muito mais refinado Do que é movimento E do que é físico E aí depois disso Você começa a estudar As máscaras E aí existe uma grande evolução E é uma pergunta muito rápida Foi muito chato Pra vocês assistirem o doc Ou foi massa? Tipo, faz assim Joia ou não Porque a gente pode Na próxima aula Assistir a segunda parte dele Onde ele vai atravessar Todas as máscaras E aí A gente começou a ver as máscaras Então a gente viu A máscara neutra Que é a que a Ju falou Que é aquela máscara Do rosto inteiro Que ela tem uma cor de couro E as máscaras larvárias Ou seja Ele te limpou tudo de humanidade Lá no começo Aí ele te colocou Tudo que é natureza Tudo que é universal E não é humano Então é palavra É cor É animal É vibração E etc E etc E aí depois Você vai começar Talvez A experienciar Uma coisa Que é meio humana Quando ele fala Das máscaras Larvárias Que são aquelas Máscaras Brancas Onde elas lembram Humano Mas elas não são De fato 100% humanas E aí você começa A esboçar Alguém Ou seja Olha o caminho Que se cria Até criar uma persona Né E aí não parte Da sua cabeça De um teatro Psicologizado Do que eu acho Que é E cria um julgamento Ele fala Eu quero o ator Disponível Para experienciar A cena E disso sair Uma criação E não uma tese Científica Que eu acho Que vai virar Uma personagem Porque quando eu chego Com uma ideia Totalmente racionalizada É lindo Para eu fazer Uma análise acadêmica Crio um artigo Científico e publica Entende? Agora para eu ser ator Eu preciso viver No meu corpo Experienciar isso E para eu ser Um ator físico Eu preciso experienciar Essa fisicalidade E aí ele fala Eu não estou tirando A palavra do ator Eu não estou falando Que o ator Não vai fazer Um teatro Com o texto Eu estou falando Que eu preciso Trabalhar Todo esse corpo De onde vai sair Essa palavra A palavra vai sair De um lugar E ela vai sair De um lugar Muito concreto Ela não vai vir Antes atropelada E aí lá no segundo ano Com as máscaras Elas começam a falar Né? E aí Essas máscaras Vão se desdobrando Então tem a máscara neutra Tem as máscaras larvárias Que é aquele exercício Que eles fazem Tipo de pessoas humanas Tentando entender Que seres são aqueles Eu adoro esse exercício É hilário É muito bom E essas máscaras Vão se desdobrando Para máscaras humanas Expressivas Que são já máscaras Que parecem Com o rosto humano Que ele tem traços Que ele tem traços Mais humanos Aí tem as máscaras Da comédia del arte Que no final do vídeo Ele começa a falar Um pouco do teatro Pículo de Milão Onde eles estudam A comédia del arte Então o vídeo Para bem nesse Meio termo Assim Aí no próximo vídeo Ele vai começar A falar disso Né? Desse teatro de feira Das comédia del arte E tal E é muito louco Olhar para essa estrutura Da comédia del arte Porque ela parece muito Com o que a gente Está vivendo no Brasil Agora eu sinto Quando o Lecoque falou Quero estudar isso E ele foi para a Itália Porque é um teatro italiano Ninguém na Itália Mais fazia E ninguém queria muito fazer E aí ele falou Gente, eu quero estudar isso Olha o que vocês têm E todo mundo Ah não, isso aí é velho Isso aí a gente não faz mais não Essa coisa de máscara já foi Não, agora a gente está fazendo ópera Agora a gente está fazendo Coisas incríveis Olha o que a gente está fazendo E aí ele foi atrás Do Amileto Sartori Que é O artista plástico Que esculpiu as máscaras De comédia del arte Para ele E ele teve que fazer Um grande trabalho De convencimento Porque ele também não queria O Sartori Ele queria fazer Esculturas, sei lá Queria fazer outras coisas E ele fala Meu, por favor Por favor, estou te pedindo Vamos estudar isso Junto E aí ele Junto com o artista plástico Começam a resgatar Essa memória E da vida E aí é muito parecido Com o que a gente vive Aqui no Brasil Com a cultura popular Tipo, ai, dane-se Não quero saber O que é frevo Ah, me deixa Não quero E aí Enquanto tem uma galera Que fala Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso precisa viver Assim A Dani viveu No ano passado Uma experiência Que ela foi Para Pernambuco E ele Junto com a companhia De teatro Que ela trabalha E aí eles foram Estudar as comunidades De cavalo marinho Que é uma festa popular Que tem em Pernambuco E aí É muito rico É muito rico E a gente pode falar Do cavalo marinho Depois também Porque é uma pesquisa Minha De vida Quanto artista E aí estava acontecendo Pode ser máscara O meu corpo inteiro Pode ser uma máscara Máscara Não querido Agora você já não usa mais Agora você usa outra coisa Agora a máscara É um objeto Agora tira essa máscara E é você Quanto artista E aí ele coloca Na metodologia dele O palhaço Por último Porque ela é a menor máscara Então tira tudo do corpo Então tira tudo do corpo do ator Bota, 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 bota E tira, 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 tira E fica com uma mascarazinha assim E aí é você e seu estado É você e o estado Cênico e o seu corpo E aí a gente vai ver Podemos fechar de ver o filme Na próxima aula Então, vocês topam? A segunda parte? A gente vê como ele chega Na palhaçaria E esse caminho que ele faz Porque é um caminho que As duas escolas As duas escolas que eu estudei Se embasam E é o caminho que a gente traça A gente quanto Circo Escola Franco da Rocha Na aula de palhaço É... Angélica, é por isso Que ele vai falando Da construição Construir, construir, construir É Como se fosse uma reconstrução Para chegar até aí Exato Só que é muito bonito Porque ele fala assim Que da primeira máscara Que é a máscara neutra Aí vai criando Todo um caminho Um caminho Um caminho Até a última máscara Que é a do palhaço E aí tem uma fala Muito bonita Porque ele fala Não é uma linha reta Entre a máscara neutra E a do palhaço Ela é uma curva E ela quase se fecha E aí a máscara neutra E o palhaço Estão aqui pertinho E aí a única coisa Que resta entre a máscara neutra E o palhaço É você Que é humano E aí ele Não é O palhaço Não é a grande máscara Nem a melhor Ela está entre todas E entre a primeira máscara E a última Tem você Que é o atuante E o que você vai fazer Com isso Com o seu corpo Depois de tudo isso Que você passou E ele usa o palhaço Como um método De formação de ator Ele não acha Que é cumulativo Ele acha que é Experienciar A gente vive tudo isso Óbvio que isso se acumula No nosso corpo Mas eu não posso falar Que o palhaço é melhor Porque ele veio Por último Depois de todas as máscaras Como se ele estivesse Numa categoria maior Do que a máscara larvária Ele só está Num momento diferente Nesse processo de criação Ele fala do couro Muitas das vezes Como se fosse Que a gente usa muito No teatro Assim Como se E a gente usa muito Na palhaçaria A gente usou ano passado Muito pro nosso espetáculo Como se fosse uma junção Eu dependo de você E você depende de mim Como se fosse Cada um No espetáculo Ou assim No exercício Tem uma função Entendi muito isso Assim Quando ele falou Do couro Só com a máscara Assim Não sei se Se foi Errado Do couro Só com a máscara Em que momento Marcos Da parte que ele Está falando Eu não lembro muito bem Porque Eu acabei perdendo Porque começou a ficar Ruim Assim Mas assim Ele começa a falar Do couro Como se fosse É Eu no momento Tenho Uma participação É Assim Na peça Mas o couro Ele sempre Vai ter Uma participação Constante Como se Eu dependesse De você E você Depende de mim Então todos nós Somos um só Como se fosse Na risada Sabe Começa de pequeno E vai Progredindo Assim Aumentando Sim Faz sentido É por esse caminho Mesmo Do que você traz O quanto O meu corpo Está disponível Para o que é necessário E no couro Isso acontece muito E no segundo filme Que a gente vai ver Na próxima aula Ele fala bastante Sobre o couro Ele trabalha Um tempo O couro trágico Ele vai olhar Para as tragédias gregas E vai falar Vamos trazer isso daqui Para a formação Do ator físico Isso é Mega essencial E aí Tem uma coisa Muito doida Assim Que Para mim É muito forte Quando ele está falando Sentadinho no escritório Dele da máscara neutra E aí ele coloca Vocês lembram dessa cena? E aí parece que tudo muda O estado dele muda E a máscara vive Vocês têm essa sensação? Como se ele estivesse Criando alguém Né? Na certa forma É Um é porque Ele é o cara Então nessa época Ele estava o que? Há 50 anos Com a escola? Foi 50 anos Quando ele morreu Ele estava com a escola Há 50 anos E ele estava Acho que Há 53 anos Ele tinha Uns 83 anos E desses 83 50 de escola Quando ele gravou O filme Então É óbvio Que a gente Não vai pegar Uma máscara neutra Pôr na cara E tudo vai acontecer Como ele É Uma vida acumulada É doido Porque ele mostra Assim né Ele mostra O aluno vai lá Processo de mais 10 anos Ficam todas as máscaras O aluno vai lá Olha, olha Escolhe Vai, coloca a máscara Aí ele pega e faz Pã E acontece né Não vamos nos iludir A gente vai ser o cara Que vai lá Olha a máscara Usa mil vezes Dá errado E tal E acho que tem Uma última coisa Assim pra gente Olhar pro Lecoque E que eu acho Ele fundamental Pra gente que estudar circo É que ele Antes de abrir Uma escola de teatro Foi um acróbata Ele não foi um cara Que começou a ir estudando teatro Ele era um ginasta Acróbata Aí chamaram ele Num teatro ou outro Pra ele começar A preparar atores Pra fisicalidade E aí ele viu Que esse era o lugar dele Ele começou a pesquisar isso Sem parar E aí ele virou Um cara Excepcional no teatro Que desconstrói E que vai pra um outro lugar Ele faz assim A gente precisa estudar mímica Porque a gente não tem Dinheiro pra cenografia E aí eu vou criar meu cenário Com o que não está aqui E aí eu vou criar Com o meu corpo O que eu preciso criar Porque eu não tenho dinheiro Pra pegar uma mega estrutura E fazer um cenário imenso E blá 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 E ele vai ficando Um cara conhecido no mundo Assim Tipo O cara que conseguiu Criar um método Pra estudar comédia física Ele olha pros palhaços do circo E aí ele fala assim É muito doido Ele fala O palhaço do circo Está morto E a gente precisa criar Um novo palhaço E aí é muito polêmico isso Principalmente porque A gente está dentro do circo Mas ele olha e fala Não adianta eu olhar Igual eu passei pra vocês Na primeira aula Pro palhaço russo E querer fazer ele agora Que ele é de outro tempo E ele é de uma outra estrutura E o palhaço do circo É de família circense Ele vive na lona Ele viaja E a gente A gente é outra pessoa A gente vive Num outro tipo de sociedade E a gente precisa Olhar pra essa trajetória Que os palhaços do circo Criaram E colocar lá na nossa Porque senão A gente não vai estar Criando um palhaço A gente vai estar imitando O palhaço do circo Que não somos E é lindo É lindo porque É real É verdade Que eu não posso fingir Que eu sou Eu não posso fingir Como Angélica E nenhum de vocês Pode fingir Que a gente é de família De circo E que a gente Nasceu numa lona E que minha mãe Era uma palhaça Que passou pra mim E eu vou passar Pro meu filho Porque esse é o palhaço De circo De tradução E a gente não é isso E a gente não pode Fingir ser isso Porque isso é usurpador Então a gente vai ver Quanto pessoas Que tem uma casa Que tem uma outra Estrutura de vida Que há um outro Tipo de artista Como que a gente Encontra esse palhaço E aí ele vai Criando essa metodologia E aí ele é um cara Muito importante Porque todas as escolas De palhaço Que vem depois dele Saíram dele De alguma forma Então a escola A primeira escola Que eu me formei Aqui no Brasil Que é o Instituto De Palhaço Dos Doutores da Alegria Que é uma escola Que os Doutores da Alegria Abriram Mais da metade Dos meus professores São formados lá E a metodologia Da escola É baseada Na metodologia dele Aí depois Quando eu vou Para a SP Escola de Teatro Onde a Dani Dá aula Toda a metodologia Da SP É baseada Na metodologia dele A Dani É formada lá Formada com ele E sei lá O cara Que é o cara Mais famoso De palhaçaria No mundo Que chama Filipe Gullier Que tem uma escola Na Inglaterra Ele é formado No Lecoque Então O circo E o palhaço Dentro do circo Estava minguando Morrendo Igual a comédia de l'arte Ninguém mais falava Na Europa Era tipo brega Ai brega Palhaço Ai que horror A gente quer fazer Teatrão A gente quer fazer Superprodução Que voa E canta ópera E aí Ele resgata Então ele faz Um grande trabalho De resgate Do que é popular Ele resgata A comédia de l'arte Ele resgata O palhaço Ele resgata O mímico Que era artista De rua Não tinha mímica Era artista Gente que fala Nossa Isso aí Não sei nem Por que que existe Era isso A mímica E ele fala Vem cá Vou pegar você Nenhuma arte Vai morrer A gente vai olhar Porque é popular E vai criar Um puta método E aí ele fica famoso No mundo inteiro Com um método Que é só de coisa Do povo Coisa de gente Que tava sendo esquecida E cria tudo isso Que a gente Tá estudando agora E aí acho que foi importante Passar o doc Pra vocês Porque eu acho que Talvez ele diga Ele consiga dizer Muito mais do que eu Sobre o caminho Que a gente tá traçando E aí a gente começa A criar um imaginário Coletivo Da nossa turma De por onde A gente vai passar Porque às vezes Eu tinha Questões quanto Orientadora de vocês De falar Meu Será que a hora Que eu falar Pra eles Vamos ser o amarelo Eles vão entender Do que que eu tô falando Eles vão me achar Bem louca E aí Eu acho que Quando a gente olha Pro cara que criou isso Aí Fala ok Entendi O que que a Angélica Tá querendo dizer Com quando Eu lembro quando O Tiago chegou Ele não tá aqui hoje E aí era um exercício Muito louco De paixões Eu acho Tava falando assim É o coro do amor É o coro da raiva E ele falou Meu nada disso Fez sentido Desculpa Angélica Eu tô até tentando Mas não Não tá me convencendo E aí eu falei Como eu vou me comunicar Pra que ele entenda O quão necessário é isso E que eu não sou muito louca Eu tô falando Faça raiva E ele fala Ah tá me enganando Querida E aí acho que Que deu uma Uma evidenciada Assim No que é esse processo E por onde a gente vai Caminhar Vocês querem falar mais Alguma coisa? Ah eu gostei Bastante Nossa Foi muito bom Ver É Clareou Muita coisa Vamos para a segunda parte De hoje Peraí Peraí A Michelle Clareou muita coisa Assim É A máscara neutra Principalmente Nossa Como foi importante Ver esse Esse doc E ver as pessoas Fazendo a máscara neutra Ver você falando Agora que já tipo Me ajudou bastante Nas aulas da Dani E nas outras coisas Assim Ah eu tô muito feliz Nossa eu tô Tipo apaixonadíssima Por isso Ah é muito lindo E eu gostei Muito Das máscaras Em si Assim Do que tem por trás Desse lance Da gente Colocar a máscara Em ser a máscara Tipo Poético Que bonito Assim É É realmente Você ser mesmo Né Não Não ser o Painel Cheio de Panfleto Ah eu tô Feliz Ah tem um texto Muito bonito No livro dele Eu não Eu não vou procurar agora Porque a gente vai perder Muito tempo Mas eu vou mandar Para vocês Mas ele fala assim Eu quero chegar Num lugar Onde a árvore Chega E senta num banco E conversa com o amarelo E é muito poético E tem tudo a ver Com a metodologia Né Tipo Por que a gente é tão binário Por que que eu vou falar Ai Chega uma enfermeira E conversa com o padeiro Tipo Meu A gente pode ir muito além Sabe A gente pode quebrar totalmente E atravessar Para um outro universo Eu vou procurar Porque não é exatamente Isso que eu falei Mas eu vou procurar Esse textinho E mandar para vocês Mais alguém Você ia falar Ju? Eu ia falar Eu esqueci Que eu ia falar Mas Mas é legal Agora me remeteu Nas outras ideias Assim Aí trazendo Para o mundo do yoga A gente fica o tempo todo Pedindo Não só o yoga Mas hoje A gente está querendo O tempo todo Não estar na gente Então fica todo mundo Esteja presente Esse momento Esteja totalmente presente E ele traz esse trabalho Que assim Eu tenho que estar presente Eu tenho que olhar para mim Eu tenho que ver Porque senão Não vai sair Eu vou ter que sentir O que eu sinto E é muito louco Hoje você fala Sente o que você sente Porque às vezes A gente nem olha Para o que você está sentindo Você está Então Bem legal Não É total E tem uma coisa Que ele Junto desse bando De coisas aí Quando ele cria Máscara neutra Ele vai olhar Lá para o teatro japonês Para esses estados E ele vai olhar Para toda uma pesquisa De artes marciais Que quando a gente Olha para o Kung Fu Para essas coisas Tem uma grande relação Com os elementos Eu sou Tenho o Kung Fu Da águia O Kung Fu Da serpente Que o Bruce Lee Fala num documentário Ele fala Be water Be water My friend Seja água E aí É essa lógica Do Kung Fu Você é o elemento Então ele fala Você precisa se adaptar Você precisa ser a água Isso é tão subjetivo O que é ser a água A gente nunca vai ser a água Mas a gente pode morrer Tentando ser a água E morrer tentando ser o ar E morrer tentando ser a terra E ir para a poesia Por um outro caminho Que não é óbvio Eu acho que a gente Vive numa sociedade Onde Onde a gente tem Muitas urgências E por isso A gente é muito óbvio Às vezes Eu venho muito Em paralelo com o teatro Do movimento de sarau E de poesia periférica E aí eu sinto No sarau Eu fiz o Doutores da Alegria Fiquei muito tempo Na poesia No sarau Na militância E tal E depois fui para a SP E aí quando eu fui para a SP E voltei a estudar A metodologia do Lecoque Eu falei O que eu estou fazendo Com a minha poesia, cara? Porque eu falava E você é fascista Você vai morrer E você mata a gente Isso é machista do caralho E aí eu falei Nossa Mas Calma Tudo pode ser dito Tudo tem que ser dito Mas o quanto é poético E o quanto não é poético E aí Eu acho que eu vou finalizar Falando De lá no começo Que tinha um velhinho Assim sentado numa árvore Falando E ele entra com uma máscara Uma meia máscara E aí ele começa a falar De música clássica, né? E aí ele fala Fulano de tal Que lindo E aí ele fala Wagner Mas Wagner E aí ele começa a questionar Wagner E Wagner Para quem não sabe Foi um compositor De música clássica Que se vendeu Para o nazismo De Hitler Então ele era o cara Que fazia música clássica Para os nazistas E aí ele não precisa falar Eu quero que os nazistas Morram Seus filhas da puta Vocês mataram todo mundo E aí ele fala Por meio da música Com uma meia máscara Ele fala Que músicas lindas Wagner não Wagner não é uma música Que me agrada Mas olha essas outras E aí ele já disse Ele falou Eu não vou Nazista Você não Entende? Só que ele falou Nazista você não De uma forma poética E aí eu acho Que é um grande desafio Para a gente Como encontrar a poesia Num tempo tão urgente Que a gente está vivendo Porque a gente precisa Dizer as coisas A gente está num tempo Que a gente precisa Dizer as coisas E aí a gente tem sempre Que é um exercício Que eu faço comigo mesmo Separar o meu lugar De militante E o meu lugar de artista Eu como artista Sempre vou ser política A comédia nasceu Para ser política A comédia nasceu Para derrubar rei Para derrubar a ditadura É para isso que a gente existe Não tem outro motivo Para a comédia existir Mas eu preciso Usar da comédia Para derrubar o rei Eu não posso Pôr a minha Urgência Quanto cidadã E militante Na comédia Na frente da linguagem Mas com urgência Dá para entender? Um pouco Não sei se ficou explícito Eu queria falar uma coisa Fala Eu fiquei muito triste Porque eu cheguei atrasada Na aula E eu perdi o começo Não Você não perdeu nada Você chegou na hora Que a gente estava Tentando arrumar Não é? Eu vi que você entrou E estava Eu e a Dani Aqui com as câmeras E tal E tal E tal Eu falei A Júlia vai ver Ela vai entender O que está acontecendo Ela vai ver Que está passando um filme É Eu fiquei Mano O que está acontecendo Tem uns celulares Assim Mas eu falei A Júlia vai entender De alguma forma O que está acontecendo Mas eu achei muito interessante Amei Tipo Nossa Maravilhoso Porque é muito estranho Você assistir isso Quanto ator de teatro Porque foi uma coisa Que eu tive muita dificuldade Agora na SP E foi uma coisa Que eu levei muito Para o performativo Que eu estou no modo performativo E aí Eu assistindo isso Eu fiquei Cara É isso Entendeu? E eu levei muito Em consideração Porque A gente fica muito Naquilo de interpretação Interpretação E texto 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 Eu vou interpretar O que eu estou sentindo Interpretar a situação E E foi uma coisa Que eu tive dificuldade No performativo E assistindo o documentário Eu fiquei Cara Tipo A máscara é tudo E o corpo neutro E a máscara neutra O que a máscara neutra Traz do corpo Eu achei muito interessante Muito mesmo É Ele cria um É muito doido Porque tem Ao longo de quando As pessoas vão estudando Elas começam a criar Rusgas, né Entre métodos de atuação Porque ele Forma atores, né O Lecoque fala Eu vou passar por tudo isso Eu vou passar pelo palhaço Para te formar ator Um ator físico Depois você vai para o mundo Ele não fala assim Vou te formar palhaço Ele usa o palhaço Como mais uma ferramenta Para formar ator E aí Ela cria um caminho Totalmente contrário Ao teatro do Stanislavski, né Que geralmente é a base De atuação Aqui no Brasil E é um caminho Muito legítimo E ele é um outro caminho Mesmo assim Eu não sei dizer Se ele é Não vou falar Vou falar O que eu defendo Que é o que eu estudo, né Mas vou tentar ser neutra Eu não acho que ele é melhor Ou pior Eu acho que ele é um outro caminho E que ele é muito válido E é o caminho Que eu escolhi estudar Quanto artista física Porque o Stanislavski Coloca a gente Num lugar psicológico E aí Para o teatro físico Ele não vai É muito difícil De acontecer E aí ele fala Eu posso trazer de fora E colocar em mim E aí Eu posso fazer Tem no segundo doc Uma cena muito bonita De couro trágico Que ele fala Olha esse couro E aí você vê e fala Meu Deus Que emocionante Que lindo Que lindo Que lindo E aí ele fala Eu criei a movimentação Desse couro Com o estudo do movimento De um papel celofane Sendo desamassado E aí você olha e fala Meu que trágico Nossa O que está acontecendo O que está acontecendo Um papel celofane Sendo desamassado E aí Essa é a grande artimanha Do artista A plateia nunca vai saber Que é um papel celofane Mas a gente se valeu De uma outra coisa E aí tira essa coisa De que tem que trazer A memória E que tem que O ator tem que sofrer Tipo Tem uma mestra De palhaçaria Que chama Beth Dorgan Que ela fala Quem tem que chorar É a plateia Não você Você não Você tem que fazer A plateia chorar Você não é Não é você Que tem que chorar E é um outro caminho Mesmo assim Não dá muito Para a gente comparar Né Porque são trajetórias Totalmente diferentes Para se chegar Na formação do ator Assim Pouco isto Mais alguém? Então a gente Pode ficar combinado De assistir A outra metade Vocês vão vir? Então gente É isso E aí eu acho Que pode ser Um mega caminho Para a gente Ver as duas partes Do filme E aí a gente Retoma Essa metodologia Com todo mundo Com uma consciência De sobre o que estamos falando Que caminho estamos seguindo E tal E aí a gente pode Ousar mais Nessas coisas De estudar os elementos Estudar o fundo poético comum E tal E aí por último Para a nível de conhecimento Se vocês quiserem saber No que dá Né Essa metodologia Tem um comediante Que se chama Sacha Corren E ele é um comediante Que eu admiro muito E ele está no cinema E ele é formado No Lecoq E aí a gente Pode ver Muitas coisas Do trabalho físico Da Lecoq No corpo dele O Sacha Óbvio que depois Ele foi desdobrando Isso para milhares De coisas Né Mas tem um filme Que se chama A Invenção De Hugo Cabret Você já viu esse filme? E o Sacha Corren Já faz o policial Da ferrovia E aí dá para ver Muito bem A fisicalidade No corpo dele O que o teatro físico Faz com a construção De uma figura cômica Eu vou mandar o nome Para vocês E vocês olham Acho que tem na Netflix Se não eu acho Um trechinho dele No YouTube Para vocês verem O trabalho do Sacha E aí tem um outro ator Formado pela Lecoq Que se chama Jeffrey Rush Muito bom O inglês E ele faz O Piratas do Caribe Todos Sei lá Não Do segundo em diante Ele faz o Barbossa Que é o cara Que roubou O Pérola Negra Do Jack Sparrow Sabe? E aí também dá para ver Muitos elementos Porque ele é bem Ele chega num lugar Que é uma das máscaras Ele é bem bufo Ele tem uma fisicalidade Óbvio que o cinema Pega a sua fisicalidade Faz virar assim Porque é uma câmera Aquele coro trágico Que não funciona no cinema Mas tem muitas coisas Que você vê Que tem vibração Tem uma cena Que aí a gente Nessa quarentena Voltou a assistir Piratas do Caribe Eu e a Dani Começa a assistir Filme que tem continuidade Porque não vai acabar Nunca a quarentena E aí tem um momento Que ele vai falar Uma coisa assim Com o Johnny Depp E aí ele faz um E fala Aí eu falei Dá para ver o movimento Da ondulação Que a gente estudou Quem estudou ano passado Lembra? Que a gente fazia Aquela ondulação Assim E eu Gente, dá para ver Ondulação no corpo do cara E aí eu acho legal A gente olhar Porque a gente começa A ver materializado A metodologia Que a gente está falando Para falar Ah, faz sentido mesmo Vai dar em algum lugar Isso aí que a gente está Está dizendo E aí eu vou passar os nomes Para vocês E aí no final do vídeo Aparece um cara Que chama Dario Foia E aí eu vou falar dele Na próxima aula Que ele é muito importante também Ele é um mega comediante Ele é muito importante Na história da comédia No mundo Tá bom? Vamos terminar com isso Com Dario Fo Até daqui a duas semanas